Deputado, hoje pela manhã, o deputado, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração de que não vai mais acontecer um dia como o de ontem, em que houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, que acabou levando, inclusive, a uma reunião emergencial do ministério do presidente Jair Bolsonaro e também de um ingresso de habeas corpus preventivo para evitar um depoimento do ministro da Educação. Na sua avaliação, o que acontece a partir de agora e quais são os próximos passos do Palácio do Planalto e se há, nesse âmbito, a possibilidade de um rompimento institucional entre os poderes e instituições? Não, eu não creio num rompimento institucional. O presidente Jair Bolsonaro, eu sempre digo que ele é o maior democrata que nós temos nos morres e o maior líder democrata que nós temos no Brasil. Na verdade, é uma indignação, é um desabafo do presidente que percebe que há, muitas vezes, afrontas institucionais. Nós sabemos que os poderes devem ser harmônicos e independentes. Hoje, nós percebemos que essa pandemia não prevalece. O que acontece é que nós vemos, por exemplo, um legislativo que, muitas vezes, em outros governos, ele era um legislativo subserviente ao executivo. Um legislativo que se curvava ao executivo e que era uma extensão do executivo. Com o rompimento desse presidencialismo de coalizão, Jair Bolsonaro conferiu algo muito importante para o legislativo, que foi a independência, ainda que hoje não haja tanta harmonia. Outra questão que nós temos visto há muito tempo já é o STF, que é totalmente desequilibrado nessa relação. O STF, ele acha que é maior que os outros poderes. Existe um ditado que diz que a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque não se tem a se recorrer. Quando você chega no ministro da STF, eles se julgam sem ideuses. Se eles fazem qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de conduta que ela é considerada imporcional, arbitrária, autoritária, muitas vezes acaba ficando por isso mesmo. Porque quem decide são eles mesmos e o colegiado decide. E aí acaba muitas vezes solapando as instituições, adentrando na esfera de outros poderes, usurpando competências de outros poderes. O STF tem feito muito isso. Essa fala do presidente é uma fala que eu acho que representa exatamente o que a grande maioria dos brasileiros pensam a respeito dessa situação em que nós vivemos a respeito dos três poderes, sobretudo com relação à interferência do STF. O que o Alexandre de Moraes fez foi uma questão muito arbitrária, uma tentativa de censura, e observando que ele fere totalmente o sistema processual penal. Por quê? O inquérito que ele está tocando, ele é inconstitucional. O inquérito, ele só... O que é um inquérito? É uma peça investigativa. Quem que tem essa prerrogativa, competência de instaurar um inquérito? Instaurar. É aqueles que fazem parte da persecução penal, da fase da persecução penal. Que são a polícia investigativa e o Ministério Público. Desde o momento em que o judiciário instaura de ofício um inquérito, ele já se tornou inconstitucional. O judiciário, ele pode até produzir provas, caso já haja uma investigação em curso e haja dúvidas com relação a essa investigação. E aí ele pode mandar fazer uma apuração mais detalhada para dirimir qualquer dúvida. Mas ele não pode instaurar de ofício. E mais do que isso, ele é inconstitucional desde o momento que a regra do sigilo policial... Aliás, desculpa. A regra do inquérito policial, e isso se aplica a qualquer tipo de inquérito, também inquéritos civis que são feitos pelo Ministério Público, é a sigilosidade. Mas a sigilosidade que se fala a respeito do inquérito é para todos os cidadãos, exceto, com exceção, daqueles que são partes do inquérito. Ou seja, aqueles que são investigados, aqueles que são testemunhas, aqueles que são as vítimas, esses devem ter acesso ao inquérito. E esse inquérito, desde que ele foi instaurado, ele está em segredo de justiça, até mesmo para as partes. Por exemplo, o Alan dos Santos, ele foi intimado para depor referência a esse inquérito, e ele não foi, e fez de forma muito acertada. Porque ele não sabe nem se ele é vítima, se ele é réu, se ele é réu não, porque na investigação ainda não existe réu. Se ele é investigado, se ele é testemunha. Então, ele fez muito bem, porque é um inquérito totalmente incondicional. Então, desde o momento que, a partir de um inquérito incondicional, ele toma medidas como as que foram de ontem, que foi tomada ontem, e que fizeram uma bebaça com diversas pessoas que estão nesse inquérito. É a teoria da árvore envenenada, os frutos da árvore envenenada, que é uma teoria do processo penal, que diz que uma prova obtida ilicitamente, uma prova obtida através de outra prova que é ilícita, ainda que essa prova ilícita, derivada, seja, ela tenha legalidade, ela não tem mais a legalidade, porque ela foi obtida de forma ilícita. Tudo que foi feito ontem é ilegal, incondicional. Não, não podem ser produzidas provas daquela forma. Então, por isso que eu destaco que foi uma decisão muito acertada de o presidente falar daquela forma. Ele, como chefe da nação, como presidente da república, ele tem que se posicionar firme mesmo dessa forma para mostrar que os poderes são iguais, eles são independentes e devem ser harmônicos. Por exemplo, em um suposto fechamento de um poder, incluindo, vamos lá, o legislativo, o senhor não teme, por exemplo, ficar sem um mandato, uma vez que o senhor foi eleito democraticamente pelo povo? Bom, eu não sei quem que está falando em rompimento institucional, em fechar congresso. Se você for falar de manifestantes, um ou outro, olha só, nós vivemos uma democracia. Eu defendo até mesmo os direitos de quem quiser falar sobre questões como essa, fechamento de congresso. Ainda que eu ache um absurdo, eu não defendo o fechamento de congresso, o presidente não defende o fechamento de congresso, não defende o fechamento da STF. Agora, quando você vai numa manifestação como elas estão acontecendo em Brasília, por exemplo, aos domingos, o que está acontecendo? São manifestações em apoio ao governo Bolsonaro. Manifestações de pessoas que querem que o governo Bolsonaro dê certo. Jair Bolsonaro detende um apoio popular muito grande, acho que isso que incomora também grande parte da imprensa e também a oposição, porque para ter um processo de impeachment ele não pode ter apoio popular. Na verdade, o apoio popular deveria ser para o impeachment para ser um processo de cassação. E isso não está acontecendo. E aí começam a querer colocar essa imagem de que as manifestações estão sendo por AI-5, intervenção militar, fechamento de congresso, não tem nada disso. Se há um ou outro ali isoladamente pedindo fechamento de congresso, olha, isso não representa a manifestação inteira. Não representa a manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E eu defendo até mesmo o seguinte, existem ali manifestantes, como muitas vezes vão, para fazer repúdio ao Rodrigo Maia. Fazem repúdio até os 11 ministros do STF. Manifestações contra manifestantes manifestando contra os 11 ministros do STF. Isso não quer dizer que eles são contra o STF ou contra o Congresso Nacional. São contra as pessoas que estão manchando a imagem dessas instituições. Agora, o que nós temos que fazer é colocar a ordem na casa. O que a gente tem que fazer realmente é colocar pimpos nos rios e mostrar que cada um tem a sua competência que não podem ser invadidas. A competência do Congresso não pode ser invadida, como muitas vezes os ministros do STF fazem, legislando, usurpando as competências do Congresso Nacional. Também não podem usurpar as competências do Executivo. Como eu disse, o próprio STF assumiu uma posição de órgão da persecução penal. Ele não pode fazer isso. É isso que tem acontecido. Então, não há nenhum rompimento institucional e em nenhum momento o presidente se manifesta nesse sentido. Há toda uma polêmica em torno do Banco do Brasil, que estaria financiando blogs que disseminam fake news. Besteira, besteira. Eu sei o que que é. Já vou até falar o que que é. Inclusive, convido aí a todos os ouvintes a conhecerem o Jornal da Cidade Online, que é um jornal independente, não é um jornal de esquerda. E aí existe um blogzinho desterol que vem dos Estados Unidos, que é de esquerda, tá? Inclusive, eles têm até, o símbolo deles é o punho fechado, aí eles botarem verde e amarelo para descomunizar um pouco a imagem. E que eles ficam fazendo censura ideológica, procurando quais são os sites que não são de esquerda, que disseminam informações. E aí dizem que é fake news e tem discurso de ódio e ficam atacando, denunciando para poder tirar esses tipos de imagens que geram anúncios que são monetizados para os jornais. E atacando o Jornal da Cidade Online, que é um blog que faz um excelente trabalho e informa sem esse verde esquerdista das mídias tradicionais.